Fala pessoal, tudo certo? De hoje eu quero trazer para vocês como você pode refletir antes de um comitê de crédito, um comitê de investimentos, qual ponto vão perguntar para você nessa dinâmica. Então antes de começar aqui é bacana, você curte os conteúdos que eu entrego no canal, ativa as notificações e deixa um comentário para te seguir entregando conteúdo bacana para você de forma recorrente. Primeiro que é um comitê de crédito, um comitê de investimentos. Basicamente quando você se reúne com outras pessoas, normalmente você tem a alçada, que é quem toma a decisão, o gestor, o executivo lá que consegue tomar a decisão de um empréstimo, de um investimento. E você tem o analista, quem está fazendo a apresentação, a parte comercial, que apresenta aquela operação e aí é feita uma discussão para ver se isso vai ser feito ou não, uma decisão colegiada entre todos que fazem parte do comitê. Uma etapa que é como antes de um comitê, é você se preparar para fazer a apresentação e saber os principais pontos que podem exigir de você nessa apresentação. O que eu acho que é importante você fazer antes de todo o comitê é você refletir muito bem qual que é o ponto do case que você está apresentando. Cada case sempre vai ter um ponto específico que pode ser exigido de você. Por exemplo, quando você olha uma empresa, normalmente tem algumas situações que são comuns. Então, uma situação que é comum, algum problema na parte dos acionistas. Então, algum acionista tem algum problema, saiu na mídia, algo nesse sentido. Alguma questão, sei lá, de possível fraude ou fraude passada, algo assim. Então, esse é um ponto, por exemplo, se teve algum histórico de fraude, não só na empresa, ou sei lá, uma empresa do mesmo setor que algum sócio conhece, dono de uma outra empresa desse setor que já teve, algo nesse sentido. Então, o que é muito importante você antes de entrar no comitê? Estuda muito bem o que foi essa outra fraude que aconteceu para saber explicar a situação e tentar assegurar que isso não deve acontecer nessa mesma empresa que você está apresentando ali para o comitê. Esse seria um exemplo que já vai acontecer muito ao longo da minha carreira. Outro exemplo de coisa comum é a questão de solvência, de dívida. Pô, estou apresentando uma empresa aqui que ela é muito alavancada. Então, o que é uma lição de casa bacana para você se preparar antes de entrar no comitê? Pô, tentar entrar em contato. Se você tiver esse contato, acho que é bacana entrar em contato com alguns bancos. De preferência, os bancos têm maior exposição na empresa para entender o que estão vendo. Estão vendo algo positivo ou negativo, como é que está o relacionamento com os caras, como é que está a renta, enfim, tentar tirar alguma febre para ver se existe algum tipo de risco ali que talvez não esteja mapeado, talvez os números não estejam mostrando. E você poder passar essa confiança no comitê. O comitê vai falar, pô, mas os caras estão alavancados, como é que estão os outros bancos que estão renovando aqui as operações? Qual o ponto está pegando aqui? Você fala, não, a gente entrou em contato com os caras. Está assim, assado. Mostrar que fez essa lição de casa minimamente, acho que é um ponto bastante positivo. Esse é outro ponto. Terceiro ponto, que eu acho que também acontece bastante aí, muito mais em comitê de crédito do que em comitê de investimento. É questão de garantia. Você ter muito bem mapeado quais são as possíveis garantias que uma empresa pode dar em uma operação. Não é um case mais estressado, é uma via comum de discussão que isso acontece. Que é o quê? Pô, a empresa está performando mais ou menos, e aí de repente precisa de um fôlego maior em termos de empréstimo e tudo mais. E aí o comitê fala, pô, beleza, vamos ver para de repente dar um fôlego para os caras, mas vamos pegar mais garantia. E aí você lá, se você já fez a lição de casa de entrar em contato com os caras, pô, o que você tem de garantia de recebível de imóvel, de garantia de sócio, seja lá o que for, para você poder já passar para o comitê, ó, comitê, beleza, esse é um ponto que a gente foi atrás e tal, e já conseguimos mapear. A gente pode pegar essa e essas garantia, assim, assado, isso aqui não está tomado por outro banco, isso aqui a gente consegue pegar. Então, eu acho que esse também é um ponto bem importante de você se preparar antes de entrar em um comitê para você mandar bem na explicação. Quarto ponto, que também é muito comum, é olhar uma empresa que está com uma performance financeira ruim, tá? E ter um racional muito claro de como que essa empresa vai retomar em termos de performance, uma performance operacional que faça mais sentido, para mostrar, pô, não, beleza, a gente entrou em contato com a empresa, sei lá, teve não recorrente em tal ano, por isso que prejudicou, sei lá, o dólar impactou, o custo-insumo que pressionou mais, então você tem uma explicação que faça sentido do porquê a performance foi mal e como isso aí deve retomar ao longo do tempo. Saber explicar muito bem todo esse racional é muito importante nesses cases em que performance operacional está indo ruim, tá? Então, você saber explicar como reverte isso e quais foram os pontos que você abordou juntamente com o cliente. Das situações que eu mais vi, essa é talvez a quarta aí, mais comum, nenhuma ordem específica, mas é uma muito comum. E a quinta, que eu acho que é muito comum que você pode se preparar muito bem antes de qualquer caso de comitê, é saber explicar algum número que chama atenção na apresentação, antes de entrar no comitê, dar uma lida em toda a sua apresentação e ver algum número que chama atenção. Pode ser um número, uma conta outros no balanço, pode ser uma posição grande, sei lá, um endividamento, pode ser uma mudança brusca de um negócio que vai de 50 para 100, sei lá, alguma coisa assim. Pode ser um número que não faça muito sentido, sei lá, um negócio que todo mundo estava subindo e aí uma coisa cai. Como é que se explica isso? Então, você tentar achar padrões para você saber explicar isso. Porque quem está olhando pela primeira vez ali no comitê, muitas vezes a alçada ali do comitê, o cara já viu trocentos cases no dia ou na vida dele, então ele já bate o olho para achar alguma coisa que não faça sentido e ele vai perguntar isso para você. Se você já fizer essa lição de casa antes para saber explicar uma coisa que talvez não está tão clara ali na apresentação, com certeza vai ser um ponto positivo. Acho que esses cinco pontos são pontos extremamente relevantes para você focar antes de entrar em qualquer discussão de comitê. Era isso que eu queria trazer para vocês aqui nesse vídeo. Se gostaram do vídeo, esquece de curtir, deixar um comentário e segue o canal para a gente seguir entregando conteúdo bacana para vocês, beleza? Tamo junto, abraço, até a próxima.